A rede trabalha com a geopolítica da América Latina e tenta desenvolver de uma maneira sistêmica, que é essa sistêmica ou sistêmico, envolver, involucrar a todas as instituições nesse geopolítico espaço chamado Nuestra América para desenvolver o próprio pensamento latino-americano. E estamos tentando trabalhar dessa maneira como princípio. E quais são algumas das problemáticas ou temas que trabalha a rede? A rede trabalha de maneira sistêmica. Então todos os temas, especialmente aqueles voltados para as questões sociais, filosóficas, literatura, artes, etc., estão sendo trabalhadas como uma busca de união dos profissionais, especialmente aqueles que estão na academia. E são um importante número de instituições que participam nesse organismo. Especialmente porque começamos essa relação com os professores. e todo professor acadêmico, por suposto, está em uma instituição. Então a ideia é desenvolver inicialmente um trabalho individual e trazer a instituição para desenvolver conjuntamente com todas as outras instituições esse pensamento. E aí se vai criando passos para uma maturidade acadêmica. E aí E aí